Como captar investidores aí para construções financiadas? Como a gente sabe, a gente está aqui dentro do melhor cenário que pode existir na construção civil. Os juros estão extremamente baixos e pessoas que são investidores, pessoas que estavam acostumadas a ter uma renda passiva, principalmente em títulos, principalmente em produtos de renda fixa, CDB, título do tesouro, acabam tendo que sair um pouco do quadrado, precisam se mexer um pouco porque acaba que o dinheiro não rentabiliza mais como rentabilizava. A gente hoje tem uma taxa de juros muito baixa, a da Selic está muito baixa, então as pessoas precisam investir, precisam fazer o dinheiro rodar na economia para poderem ter aquela rentabilidade, aquela receita que tinham mesmo com o dinheiro aplicado. E a construção civil é a bola da vez, a gente sabe como o nosso mercado está crescendo, como o nosso mercado está demandando. A gente tem pessoas em todos os lugares do Brasil adquirindo imóveis, principalmente por financiamento habitacional. E quando a gente pensa em relação ao financiamento habitacional, os investidores nem imaginam que isso existe, eles estão acostumados ao quê? Pegar seus recursos, construir uma casa para depois poder fazer a venda. Enfim, precisam imobilizar todo aquele capital da aquisição do terreno e da construção. Sendo que, eu estou aqui com um modelo de apresentação para investidores que você pode estar utilizando aí também, você que é engenheiro 50K, você que é um aspirante a ser um engenheiro 50K. É um material que foi desenvolvido pela Beyond e Sá, uma equipe de construção nossa, um parceiro nosso do Minha Casa Financiada, lá no Rio de Janeiro. Eles têm aí, eu acho que, seis a sete obras financiadas ao longo desse ano. Eles também estão à frente da nossa campanha do Vamos Construir o Brasil, eles que estão lá organizando. Os meninos são muito bons. Por isso, eles fizeram a primeira apresentação, até deu uma corrigida e agora eu acho que está num modelo muito bacana para você poder utilizar aí também. Então, aqui ele fala um pouco sobre a empresa, como ela funciona, ela lista aqui os sete passos, passos que são básicos para a gente poder fazer aí uma aquisição de terreno e construção, como é que começa aí o processo junto à caixa econômica. Ele fala que já é uma sugestão de onde investir, que isso é muito importante. O investidor, ele já quer uma resposta, ele quer objetividade, ele não quer que ele escolha nada, ele quer saber aonde colocar, como fazer e quer que você, enfim, direcione. Então, eles já colocaram, eles já pesquisaram os preços do terreno, isso é muito bacana, e já trazem aqui os modelos de casa. Então, primeiro, o modelo mais barato, o modelo de casa era um, 90 metros quadrados, aqui o terreno, 75 mil no Royal Garden, e aqui eles já trazem, 300 mil, 100% financiado, 10 mil antes da obra, 5 mil no final da obra, 12 mil juros do valor liberado ao longo da obra, que vai ter que pagar, a renda mensal declarada tem que ter pelo menos 10 mil por mês, e ele já coloca aqui a venda da casa e o lucro, a previsão aí para o investidor. E aqui embaixo, ele já completa o comparativo entre investimentos, o recurso necessário. Então, para fazer essa casa aqui, é necessário apenas de 27 mil reais. O tempo de retorno, né, de investimento, o payback, que a gente chama aí, é aproximadamente 12 meses, e um lucro médio de 72 mil. Ou seja, pessoal, isso aqui é o grande ponto, as calculadoras de investimento, que eu pedi para eles colocarem aí, ele tem um lucro 56 vezes maior do que quando aplicado ao Tesouro Selic, a poupança, fundos DI, CDB, enfim, valores corrigidos pela inflação, LCI, LCA, enfim, tudo aí que normalmente o pessoal está acostumado. Eu até colocaria assim, comparativo com a carteira da Betina, comparativo com a carteira da XP, comparativo, velho, não tem nenhum, não tem jeito, velho. A gente ganha, a gente bate para qualquer um que você quiser aí. Fora que você não tem aí o risco, né, como, por exemplo, você está fazendo ações aí dentro da bolsa, dentro do mercado de ações e por aí vai, beleza? Então, modelo de casa 2, se o cliente quiser aí ter um lucro maior, obviamente ele vai precisar ter uma renda também maior declarada. E aqui, ó, a gente tem investimento 31 mil, tempo de payback 15 meses, 98 mil de lucro, 52 vezes maior. E aqui, para finalizar, a gente tem aqui, ó, a casa 03, ele precisa ter o que é uma renda declarada de 18 mil, ele pede aqui, ó, recursos para investimento necessário 39 mil, beleza? Aproximadamente 20 meses, lucro médio 170 mil, ou seja, 50 vezes maior do que quando é aplicado aí aos demais títulos de investimento. E aqui ele termina com o contato. Então, esse é um ponto que é chave, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto chave, criar esse comparativo, criar esse paralelo com o que o seu público, os investidores aí estão acostumados. Eu noto que muita gente até chega a montar essa primeira etapa bem, beleza? Mas, não amarra, não fecha o cerco e não joga na cara da pessoa a realidade que tá aí, iminente, beleza? E o melhor de tudo, né? A sugestão de três casas, a sugestão de três modelos já prontos, já elaborados, para ele não precisar se preocupar em nada. Basicamente, o investidor vai olhar assim e vai dizer assim, caraca, eu assino aonde? Tu tá me prometendo aqui, olha só, vê que negócio é retado. 12 mil e oitocentos de renda declarada, beleza, eu tenho. Eu vou te emprestar, eu vou investir, na verdade, 31 mil, eu vou ter uma casa e vou ganhar aí 52 vezes mais, velho, quando comparado a uma aplicação tradicional. Então, super simples, super rápido, super prático, tudo aí junto, uma caixa econômica, um processo que existe, um processo que é extremamente respeitado, um processo que existe há milhares, não, mas há dezenas de anos já. E, se você quiser, milhares é pau, é dinossauro, velho. Se você quiser estar mostrando para o seu investidor vários modelos que já existiram, que já existem, desse processo pronto, você entra lá no nosso YouTube, no minhacasafinanciada.com, a gente tem vários episódios da nossa websérie do Terreno da Construção, e aí ele vai poder, enfim, entender ainda mais, né? Ele tem lá o episódio 6 da Casa Cor, o episódio 5 para concluir a obra, o episódio 4, o episódio 3, enfim, modalidade de investimento, cada um desses reflete, traduz, obras que a gente vem desenvolvendo em todo o Brasil. Forte abraço, galera. E, se você gostou aí desse conteúdo sobre como captar investidores, como fechar negócio com investidores para construção, deixe seu comentário abaixo e também segue lá o layoutonline.com.br. Valeu!